Música 50 anos atrás, o Brasil foi surpreendido pela renúncia do então presidente Jânio Quadros. O vice-presidente João Goulart deveria assumir o cargo, mas houve uma tentativa de impedir sua chegada à presidência. Para garantir a posse de João Goulart e, assim, o cumprimento da Constituição, teve início no Rio Grande do Sul o Movimento da Legalidade, de repercussão nacional e internacional. É esse importante momento da história do nosso país que o Multiponto de hoje vai abordar. A legalidade é um episódio que dura de 25 de agosto de 1961 a 7 de setembro de 1961. Ela começa na manhã de 25 de agosto, dia do soldado, com a renúncia intempestiva do presidente Jânio Quadros. O Jânio Quadros havia sido eleito menos de sete meses antes, com a votação expressiva. Ninguém não se podia esperar que ele renunciasse tão rapidamente e não se ficou sabendo com clareza as razões da sua renúncia. São muitas as teses. A principal é de que ele teria a expectativa de voltar, como se diz, nos braços do povo com poderes fortalecidos. Digamos, quem sabe, fechando congresso. Mas são especulações. O certo é que ele renunciou e surgiu um grande problema que era quem a supe. O Jango, o João Goulart, cunhado do governador do Rio Grande do Sul de então, Leonel Brizola, era considerado por esse pessoal como um homem de esquerda e até mesmo como um comunista. Para complicar a situação, o João Goulart estava em viagem à China comunista. Os ministros militares, os três ministros militares, decidem imediatamente após a queda, a renúncia do Jânio, que o Jango não assumiria, justamente por não confiarem nele, por considerarem que ele era comunista. E, diante disso, se cria um impasse. Mas como? A Constituição garantia a posse do vice-presidente, os militares dizem que não, e dizem isso se amparando na Constituição, alegando que cabia a eles defender a manutenção da ordem do país e que, se o Jango assumisse, essa ordem não seria mantida. Começa, então, um grande debate, um grande impasse. O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, decide prontamente defender a posse de Jango, faz contato com todos os chefes militares de todos os exércitos brasileiros, primeiro, segundo, terceiro, quarto, chega a discutir ásperamente com o comandante do quarto exército, sediado em Recife, general Costa e Silva, todos disseram a mesma coisa, vamos ficar do lado do exército. E ele diz, então vocês são golpistas. O Brizola tentou um contato primeiro com o Jânio Quadros, que estava isolado na base aérea de Cumbica, em São Paulo, os militares levaram de Brasília para lá, onde ele se renunciou. Então, e o Brizola tentou dizer a ele que, se ele estivesse sofrendo um golpe, o Rio Grande estava pronto. Nós, gaúchos, estávamos dispostos a acolher o presidente Jânio Quadros no Rio Grande. Se a sua renúncia tivesse sido motivada por pressões de quem quer que fosse. Isso é muito importante falar, porque diz, não, o Brizola se levantou para defender o cunhado. Não, primeiro o Brizola, historicamente, tentou contato com o presidente, embora seu adversário político. Bom, aí é preciso dizer que não havia mais condições. Então, os ministros militares declararam publicamente que não aceitavam a posse do João Goulart, por ser comunista, o que não era verdade, e que seria preso ao chegar no Brasil. Então, neste momento em que o Brizola assumiu o comando desse movimento, convocando a população para frente do palácio para defender o Estado de Direito. Em um mundo polarizado pela Guerra Fria, o Brasil também estava dividido. A disputa pela vaga deixada por Jânio Quadros acentuou uma série de tensões sociais e políticas. Então, nós tivemos uma eleição para presidente da República, em 60, onde se elegeu o Jânio Quadros presidente do Brasil. E se elegeu o vice-presidente, o nosso companheiro gaúcho João Goulart. Por que João Goulart? Porque naquele período se elegia, se votava para presidente e se votava para vice-presidente. E naquela época, então, se elegeu Jânio Quadros e João Goulart. Jânio Quadros pela UDN e João Goulart pelo PTB. Completamente diferente. Ideias diferentes. Seria possível localizar o movimento da legalidade num contexto mais amplo, que é aquele da democracia, que inicia no Brasil em 1945, 1946, e que é muito marcada pelas disputas entre os herdeiros do modelo getulista de governar e os seus opositores. Então, se nós formos pegar quem são os principais protagonistas dessa crise, que aconteceu no fim de agosto e início de setembro de 1961, nós vamos ter de um lado o presidente Jânio, que foi eleito apoiado pelo principal partido de oposição, que era a UDN, e por setores militares que também se colocavam contra o getulismo. E nós temos do outro lado o vice-presidente, que tinha sido eleito por uma chapa diferente, que era o João Goulart, considerado o principal herdeiro da política getulista. O contexto nacional era um contexto difícil, digamos assim, de grande oposição, e não só de oposição, mas de polarização de forças. Havia uma direita muito radical e havia uma esquerda muito radical. Quando se cria esse tipo de situação na política, a tendência é o conflito e não a negociação. Quer dizer, num primeiro momento de 1961, ainda houve a possibilidade de negociação. Em 1964, isso já não foi mais possível. É preciso pensar também que o Brasil da época era um país de uma desigualdade imensa, de pobreza imensa, de muito analfabetismo, miséria, fome, sem nenhum começo de reforma agrária. Então, é um momento em que as pessoas sonham com transformações. E elas parecem assim aparecer por todos os lados. É um momento propício às radicalizações. Às radicalizações de esquerda e de direita. É nesse contexto que vai acontecer a legalidade. Era agosto de 1961, nós estávamos vivendo o auge da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. O mundo dividido em duas metades. O lado comunista liderado pela União Soviética e o lado ocidental liderado pelos Estados Unidos. Em termos internacionais, essa polarização se dava da mesma maneira. Com duas grandes potências, vivendo ali pontualmente momentos de grande tensão, de grande conflito e de possibilidades da eclosão de uma terceira guerra, que naquele momento era uma viabilidade. Quer dizer, havia na cabeça de todos, entende? Essa possibilidade muito imediata. O movimento da legalidade acontece num momento muito próximo do lançamento da Aliança para o Progresso, que é uma política dos Estados Unidos voltada para a América Latina e que é muito inspirada na Revolução Cubana, que é uma tentativa de fazer com que uma grande drenagem de recursos dos Estados Unidos para a América Latina faça com que as sociedades latino-americanas percebam que é possível chegar ao progresso, ao desenvolvimento, ao bem-estar social no mundo livre, na democracia, ou seja, no capitalismo. Então, os Estados Unidos tiveram um grande desleixo em relação à América Latina depois da Segunda Guerra Mundial, porque as principais fontes de investimento, os principais alvos de investimento estavam concentrados na Europa. E aí, com a questão da Revolução Cubana, se acende um alerta de que é necessário prestar mais atenção na América Latina e é necessário demonstrar como dentro do capitalismo a solução para os graves problemas sociais que marcavam não só o Brasil, mas praticamente todos os países da América Latina. Então, junto com essa Aliança para o Progresso, existia o reforço de uma prática, de toda uma argumentação de caráter anticomunista, onde os norte-americanos viam em manifestações que não necessariamente eram comunistas, indícios de subversão, indícios de ligação com o comunismo internacional. Então, a forte presença do Estado na economia, que foi uma das marcas do projeto getulista e que se vislumbrava que poderia continuar no governo do João Goulart, era visto como uma tendência à subversão, como uma possibilidade de que se abrisse espaço para os subversivos, para os comunistas e assim por diante. Então, o medo do comunismo é um ingrediente presente na política externa norte-americana, desse momento, com um toque especial dessa decisão de agora sim, vamos investir na América Latina. Utilizando o poder e o alcance do rádio, Leonel Brizola cria a Rede da Legalidade, que mobiliza a população. O uso desse meio de comunicação foi essencial para que o movimento tivesse êxito. O marechal Henrique Teixeira Lotti, que havia sido candidato à presidência da República, batido por Jânio, lança um manifesto dizendo que não pode aceitar essa decisão dos militares, que é golpe. As rádios do país inteiro começam a transmitir, a retransmitir esse manifesto. Cada rádio que retransmite esse manifesto é tirada do ar. Aqui no Rio Grande do Sul, quase todas as rádios retransmitiram, exceto a rádio Guaípe. O Brizola, naquele momento de angústia, que estava fazendo um belíssimo discurso, uma mensagem para despertar a rebeldia coletiva do Estado e do Brasil, foi que o próprio rapaz aí, o Hamilton Chaves, disse Doutor Brizola, acho que nós precisamos de ter uma comunicação, um rádio, senão nós vamos ficar falando só da janela aqui do Palácio Piratini. E a Guaíba, como não transmitiu, porque era um grupo da Caldas Júnior mais conservador, então deixaram funcionando. Aí o Brizola requisitou a Guaíba, Homero Simon, que era um grande técnico e era um homem de posição política democrática, usou os seus conhecimentos para conseguir fazer a rádio funcionar nos porões do Palácio. E ele direcionou o transmissor da Guaíba para o centro do país. Então, era mais fácil, nas ondas curtas, pegar a Guaíba em Minas, Brasília, Rio, São Paulo, e até no Nordeste mesmo, por causa dessa operação que o engenheiro Simon fez. Eu não tenho a menor dúvida que se não fosse implantada a rede da legalidade, o movimento não sairia vitorioso. Então, seria esse o momento do rádio. É um rádio que é muito importante, porque ele está na casa das pessoas, é um meio de comunicação de acesso popular, de acesso generalizado, mas é um rádio também que começa a se deparar com o crescimento da televisão que havia surgido uma década antes, mas ainda não estava disseminada. A televisão era incipiente nessa época. As rádios eram fortes. Se ele não tem um veículo de comunicação, como é que eu ia saber? Como é que nós íamos saber do que estava acontecendo? Esta rádio, esse trabalho da rede da legalidade, que chegou depois a contar com uma centena de rádios, que passava informações internacionais, tinha boletim em alemão, em inglês, em francês, em espanhol, porque se mobilizaram os estudantes de jornalismo, os jornalistas trouxeram poliglotas lá para dentro. Chegou um momento que falam em 98 correspondentes de diferentes países dentro do Palácio. A participação dos jornalistas e dos radialistas foi muito forte. Sem eles não teria sido constituída a cadeia nacional da legalidade, que é uma coisa, obviamente, criada no meio político, mas sustentada por profissionais da área de comunicação. E a rádio foi, sem dúvida alguma, um instrumento de maior eficácia para o processo de convocação, para o processo do trabalho que o Brizola estava desempenhando de convencimento de chamar o povo, homens, mulheres, crianças e velhos, para a frente do Palácio Piratini. E ali tinham 30 mil, 20 mil, 100 mil. Todos haviam atendido o chamamento do Leonel de Mora Brizola. Era um homem acostumado a falar em rádio. Ele não vai falar pela primeira vez em rádio utilizando os transmissores da rádio Guaíba na cadeia da legalidade. Na segunda-feira, dia 28 de agosto, de manhã, às 11 horas e 8 minutos, o Brizola faz um discurso inflamado na rádio Guaíba, prometendo, se fosse o caso, morrer, ficar dentro do Palácio, sacrificar a própria vida em nome da legalidade. Nós levantamos barricadas pelos portões, pelas portas e pelas janelas. O povo se aglomera numa multidão em frente ao Palácio, trazendo uma comovente solidariedade ao governo do Estado. Nós pedimos a todos muita calma. Nós desejamos ficar aqui em vigia, cuidando dos destinos da pátria. Pode ser que não tenhamos força, meus conterranos, para resistir e vencer. Mas, mesmo sem vencer, eu quero vos dizer que nós resistiremos até a última gota das nossas energias. E se tivermos que ser esmagados, nos faremos com a nossa honra e a nossa dignidade. Quando o Brizola organizou a rede da legalidade, veio esta ordem, determinando que as tropas do Exército calassem a rede da legalidade. O Exército entrasse e parasse com a rede da legalidade. Caso contrário, a aeronáutica está aqui, bombardeasse o Palácio. A minha base estava com os aviões preparados. Nós estávamos com 12 glosses preparados para bombardear o Palácio. Aí começou o movimento dentro da caserna. Nós nos unimos, os sargentos, aproximadamente os 200 sargentos, e 30 suboficiais. E começamos a conferenciar. Digo, olha, isso é um absurdo. Decolar com os aviões para bombardear Porto Alegre. Vou transformar Porto Alegre numa Nagasaki, numa Hiroshima. Não é verdade? O que ia cair de Porto Alegre? Cair tudo. Não sobrava nada de Porto Alegre. Tras a matriz não sobrava nada. E atingia até a Escola Parobé, lá embaixo. Tamanho impacto. 12 aviões, cada vez com duas bombas de 500 libras. Não sobrava nada. Não sobrava nada. E os aviões preparados, e os oficiais prontam para morrer. E nossa agência, nossa, não concordamos. Cercamos o avião, e disse o comandante, não, avião nenhum decola. E foi aquela escaramuça dentro do meu quartel. Então, a sargentada, todos os suboficiais, a todo mundo armado, determinamos que os soldados vaziavam os pirâmides dos aviões, os sargentos de armamento desligaram todo o sistema de bomba do avião, avião nenhum sai. Colocamos dois caminhões-tanque na cabecinha da pista, da enrolagem, para tirar aqueles caminhões-tanques, só um tanque do Exército para tirar. E os soldados se uniram aos sargentos, taifeiros, suboficial, todo mundo. Avião nenhum sai. Aí nós quebramos a anarquia. Dissemos o Conel, avião nenhum decola. Nós não vamos deixar. É ordem, não. O ordem é absurdo, não se cumpre. Bombardiar a portuguesa não vão. Nossa agência está lutando pelo cumprimento da Constituição. Não era regalho políticos. Ninguém é ligado a partido político ali. Nós estávamos ali para defender a Constituição. E esses 200 sargentos e suboficiais que seguraram, impediram o bombardeio, eu não estaria falando com vocês agora. Seguramente, porque onde nós nos reuníamos? Na frente do Palácio. Cada bomba daquelas que caísse destruía mil metros em volta. Eles iam mandar 12 aviões. Quer dizer, ia ser uma carnificina, uma coisa terrível. Para garantir o prosseguimento da campanha da legalidade, Brizola coloca a Brigada Militar na defesa de lugares estratégicos. Assim como a Brigada, a adesão do Terceiro Exército e o engajamento popular foram fundamentais para fortalecer o movimento. E a Brigada passou a fazer a defesa do Palácio Piratini. Construção de barricadas, colocação de armamento no Palácio para proteção do Palácio. Há de se considerar que era inverno, era frio, era chuvoso e esses homens permaneceram muitas vezes dormindo ao relento, dormindo em barracas, no entorno do Palácio Piratini, no telhado do Palácio Piratini, embora até houvessem alguns alojamentos ali. Além disso, a Brigada foi até Torres, com um batalhão, fazendo a proteção da divisa com Santa Catarina, para que outras forças militares não viessem no Estado para calar o Leonel Brizola. A tropa, por exemplo, que embarcou para fazer a defesa da divisa com Santa Catarina, foi uma tropa que ficou acampada, literalmente acampada em barracas, passando uma série de dificuldades com chuva, com fome, com frio, se a gente considerar o período que isso aconteceu. Então, eu acho que esse espírito de corpo e o moral da tropa elevado foram coisas muito significativas. A Brigada, além da questão da defesa do Palácio Piratini, defendeu ainda a antena de rádio da Rádio Guaíba, que ficava na Ilha da Pintada, porque havia uma questão técnica para funcionar a rede da legalidade. tem um cristal que fica na antena. O cristal é uma peça eletrônica que, se você retirar da antena, não transmite o sinal da rádio. A Brigada foi até ele da Pintada proteger as antenas para que não retirasse o cristal daquela antena para que a rádio funcionasse. Então, porque havia a informação de que talvez o Exército fosse até lá para retirar o cristal. E houve esse fato. A Companhia de Guardas, na época, que era o então capitão Pedro Américo Leal, ele recebeu uma ordem para que fosse até ele da Pintada para que retirasse o cristal da antena. Só que ele não chegou até a deslocar porque houve uma contra-ordem do Exército para que não houvesse deslocamento próprio, porque não houvesse haveria um enfrentamento entre soldados da Brigada e soldados do Exército para a proteção desse espaço. Vai ao palácio, se apresenta, o general Machado Lopes, a praça da Matriz está cheia de gente, julga-se que tenha 100 mil pessoas lá na frente e ele chega ao general Machado Lopes para ter essa conversa com o Brizola. As pessoas imaginam que ele vai prender o Brizola. Então, o Brizola não tem certeza do que vai acontecer. Alguns dizem que ele já sabia que o general aderiria, mas não é tão certo assim. Ele, inclusive, toma providências no sentido de que se fosse preso impediria também a saída do general lá de dentro. Na praça, as pessoas, quando veem a chegada do general Machado Lopes, elas começam a cantar o hino nacional e a praça inteira. E ele também canta no hino nacional, o que já dá uma amostra de que alguma coisa diferente iria acontecer. Quando eles fazem a reunião, ele adere. Aí, o governo do Rio Grande do Sul passa a ter a Brigada Militar e o Terceiro Exército. O Terceiro Exército, um exército importante com abrangência em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A resistência que se viu aqui em Porto Alegre e muito fracamente em alguns outros lugares do Brasil em 1961 não foi vista em 1964. Por que isso teria acontecido? Creio que o inesperado teve um papel muito importante. E também a capacidade do governador Leonel Brizola de arregimentar apoios e forças, apoios que, creio, ele vinha conquistando ao longo da sua vida política enquanto deputado, prefeito de Porto Alegre e já há alguns anos governador do Rio Grande do Sul. Então, assim, vão apoiar o governador a Brigada Militar que está sob o seu controle. Vai haver muitos populares que vão se apresentar e que vão se dispor a pegar em armas. Estudantes, trabalhadores sindicalizados, pessoas ligadas ao movimento do Sem Terra que já existia nesse momento. Muitos militares, também militares subalternos, não só da Brigada Militar, mas também da Aeronáutica, do Exército. Então, esses que tinham uma certa simpatia pela política do Brizola, mas também o fato de que se estava defendendo aquilo que estava inscrito na Constituição fazia com que um número maior de pessoas que não necessariamente tinham simpatia pelo Brizola se dispusessem a participar dessa resistência. Então, veja o fato de que muitas pessoas começaram a ir para a rua, começaram a se colocar na frente do Palácio, começaram a fazer, de certa forma, uma vigília cívica frente ao Palácio Piratini. Eu acredito que isso tenha contribuído em muito para que o comandante do Terceiro Exército tenha decidido se colocar ao lado da legalidade. porque não necessariamente ele era simpático ao Brizola, ele não era simpático ao Brizola, mas ele percebeu que naquela conjuntura que se criou em Porto Alegre, se as ordens de bombardear o Palácio Piratini fossem colocadas em prática, iria acontecer uma guerra civil. É porque a bandeira da legalidade, ela permitia a aglutinação de um conjunto maior de atores. Eu me lembro da minha avó, cabelinho branco com mais de 80 anos, cantando o hino da legalidade na frente do Palácio. Não era só jovem. Então, esse movimento, isto é um exemplo e que nós temos que pensar que vale a pena a gente se arriscar para manter o Estado de Direito. O Multiponto de hoje apresentou a primeira parte de um programa sobre o movimento da legalidade. Na segunda parte, serão discutidos os aspectos como a posse de João Goulart, o legado e os reflexos da campanha 50 anos mais tarde. da campanha de João Goulart, de João Goulart, Tchau.